A grave crise econômica provocada pela pandemia tem feito um estrago muito grande, principalmente na camada mais pobre da população, também aqui em Mato Grosso. Milhares de pessoas ficaram sem emprego, sem renda, sem ter como se manter e precisam ser amparadas pelo poder público, o que não está acontecendo. Só neste ano, mais de 6 mil empresas já fecharam as portas aqui no Estado. Isso representa 15% a mais do que no mesmo período do ano passado. Esta quebradeira geral tem um efeito dominó, está concentrada nos setores do comércio e de serviços. A cobrança agora deverá ser feita de forma mais dura, em cima do governo do Estado, criticado por não olhar com mais atenção para o aspecto social. Até aqui, se limitou a distribuir cestas básicas, o que não é o suficiente. E não está faltando dinheiro. Os recursos que foram liberados pelo governo federal são superiores à queda na arrecadação. Está aberta uma crise na base de sustentação do governador Mauro Mendes na Assembleia Legislativa, exatamente por causa disso. O bloco dos parlamentares do governo perdeu quatro integrantes para o bloco independente. Resistência Democrática, é o nome dele, que é liderado pela deputada Janaína Riva. A insatisfação maior seria pela falta de sensibilidade, em especial com as famílias que enfrentam enormes dificuldades até para colocar comida na mesa. Um dos projetos vetados pelo governo estadual foi o de uma bolsa para auxiliar os estudantes que estão sem aulas pelo isolamento social e aí ficaram sem a merenda. De acordo com os deputados, esse auxílio seria em torno de R$ 120,00 mensais e poderia ser assumido pelo Caixa do Estado. Os dez integrantes desse bloco independente irão cobrar do governo para que pare de vetar os projetos que visam amparar os mais pobres, aqueles que precisam de uma ajuda numa hora tão difícil. Nesse momento, a preocupação desses dez deputados, principalmente, é com relação ao social. Aqueles que mais precisam, os mais pobres, que não têm voz e que muitas vezes não são vistos pelo poder público. Então, nós vamos olhar mais para esse segmento, vamos dizer, que é o social e vamos também fazer uma defesa mais incisiva do respeito e da garantia dos direitos do funcionalismo público mato-grossense. Essa é a meta principal do bloco. Pois é, o recado curto e grosso que está sendo enviado ao Palácio Paiaguais é que chegou o momento de olhar com mais carinho e atenção para os pequenos e que não se pode mais ficar governando para os grandes e para a elite. A crítica é que não falta apenas rede de proteção social. Estaria faltando também mais sensibilidade para amparar e cuidar das pessoas mais pobres.